Música Começamos como sempre apresentando as boas notícias. Aos oito anos essa menina ganhou uma nova chance para viver e quando teve a oportunidade de conhecer frente a frente a sua doadora, se emocionou bastante. Hoje a garotinha leva a vida que sempre sonhou. Sophie Cromer, do Alabama, foi diagnosticada em setembro de 2022 com anemia aplástica. A doença é grave e a única solução era um transplante de medula óssea. Na fila, ela aguarda a oportunidade para voltar a ser criança. A notícia boa não demorou a chegar. A voluntária, Macy Fuselier, era compatível. Para comemorar o sucesso do procedimento, o hospital realizou um encontro entre as duas. Assim que viu Macy, Sophie correu para abraçar a mulher enquanto chorava bastante. Era um abraço de reconhecimento pela empatia, oportunidade e gesto de amor. Na fila, esperando encontrar alguém compatível, o tempo ia passando e Sophie perdia a infância. A anemia aplástica é uma doença muito rara e que leva à diminuição de glóbulos vermelhos, brancos e plaquetas. Entre os sintomas estão o cansaço, sangramentos, falta de ar, entre outros. Kendence Cromer, mãe da pequena, comentou. Abre aspas. Ela não tinha permissão para dançar ou fazer qualquer atividade física por causa dos hematomas e da baixa contagem de plaquetas. Fecha aspas. A esperão veio das mãos, ou melhor, da coluna de Macy. Quando o telefone tocou e do outro lado da linha informaram que ela era compatível, a jovem nem se lembrava que tinha se inscrito e lembrou. Abre aspas. Eu fiquei, meu Deus, esqueci que fiz isso. Na verdade, dei match com alguém e fiquei muito nervosa. Fecha aspas. Na época, ela ligou para o pai e pediu conselhos. Abre aspas. Eu liguei para meu pai e ele disse para rezar sobre isso, pensar sobre isso. E eu fiz. Estou feliz por ter dito sim. Fecha aspas. E comemorou muito. O transplante foi realizado em 2023 e desde então as duas nunca haviam se encontrado. Depois de toda a emoção no encontro organizado pelo hospital, Sophie vai dedicar o tempo a viver tudo o que sempre quis. E a mãe dela explicou. Abre aspas. Agora ela começou sua primeira aula de dança neste outono e está adorando, voltando a ser ela mesma. Fecha aspas. Já para a jovem doadora, o abraço entre as duas simboliza uma ligação que elas vão ter para sempre. E sobre a doação, ela incentiva. Abre aspas. Não pensa duas vezes. Faça. Com certeza, faça. Fecha aspas. Assim como o Messe, você também pode fazer a diferença na vida de muitas sofis. No Brasil, para se tornar doador voluntário de medula óssea, é preciso ir ao hemocentro mais próximo de sua cidade. Lá, o usuário se cadastra no Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea, conhecido como Redome. E tem uma pequena amostra de sangue extraída. O doador precisa ter entre 18 e 35 anos, estar em bom estado geral de saúde e não ter nenhuma doença impeditiva para cadastro e doação de medula óssea. O Redome analisa as características genéticas do doador e cruza-as com os dados de pacientes que precisam do transplante. Caso ache alguém 100% compatível, o doador é convocado para realizar o procedimento. Muito lindo esse gesto de empatia e também o de gratidão.